Música Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Jesus Histórico aqui do canal em que hoje nós iremos compreender quais são os problemas de natureza histórica relacionados aos textos de Lucas no capítulo 4, verso 16 a 18 e João no capítulo 8, verso 6 a 8, que indicariam então que Jesus seria alfabetizado. E porque, ao contrário dessa ideia, a maioria dos historiadores concluem que, na verdade, muito provavelmente Jesus era analfabeto. É isso que nós iremos compreender então no vídeo de hoje. Então, primeiramente, embora nós atualmente estamos bastante acostumados com a maior parte da população alfabetizada em que, por exemplo, aqui no caso do Brasil, a porcentagem hoje de pessoas que sabem ler e escrever é maior do que 93%, segundo as pesquisas relacionadas ao índice de alfabetização na população da terra de Israel nos tempos de Jesus, esse índice era de apenas 1 a 3%. Em outros lugares, como no Ejeto, por exemplo, esse índice era ainda menor, contando apenas com cerca de 0,15% da população que sabia ler e escrever. E isso ocorria naquela época porque eram pouquíssimas as pessoas que poderiam se dar ao luxo de ter tempo e recursos o bastante para aprender a ler e escrever. Era uma atividade que, naquela época, não era útil para a maior parte da população. E esta é uma das razões, até mesmo, da existência de sinagogas, que tinha por objetivo reunir as pessoas para ouvir a leitura pública da Lei de Moisés e também dos profetas, junto com seus comentários. E é interessante que até mesmo os apóstolos de Jesus, se nós observarmos em Atos, no capítulo 4, verso 13, afirma ali, nesse texto, nesse verso, que eles também eram analfabetos, assim como boa parte da população. Vamos ver o que nós encontramos ali. Ao ver a intrepidez de Pedro e de João, e verificando que eram homens iletrados e sem posição social, ficaram admirados. E também Justino Mártir, escrevendo por volta do ano 155, no capítulo 39 de sua primeira apologia, afirma que todos os apóstolos de Jesus eram analfabetos. Vamos conferir também mais esse texto. Com o efeito, de Jerusalém saíram doze homens pelo mundo, e estes analfabetos e incapazes de eloquência. Agora, quanto a Jesus, em todos os evangelhos, a única ocorrência evidente de que Jesus era uma pessoa alfabetizada aparece em Lucas, no capítulo 4, verso 16 a 18, em que nesse texto é relatado que Jesus realizou a leitura do livro do profeta Isaías, na sinagoga de Nazaré. No entanto, este texto, estes versos ali de Lucas, eles carregam consigo diversos problemas históricos, que nós vamos ver logo na sequência. Vamos, primeiramente, então, compreender o que nós encontramos ali em Lucas, e na sequência deste texto, eu irei tecer alguns comentários aqui com todos vocês. Vamos ver o que nós temos ali. Ele foi a Nazaré, onde fora criado, e, segundo seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolou-o, encontrando o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade dos oprimidos e para proclamar um ano de ação de graças do Senhor. O primeiro problema histórico destes versos de Lucas é que esta citação de Isaías, ela não corresponde ao que nós encontramos na versão hebraica, que era a versão utilizada pelos judeus da terra de Israel no primeiro século. Mas é uma citação que corresponde à versão septuaginta, que era a utilizada pelos judeus da diáspora que falavam em grego. Também um segundo problema é que o final desta citação de Isaías, que corresponde ao capítulo 61, verso 2, do livro do profeta Isaías, ela está mesclada com o texto de Isaías no capítulo 58, verso 6, que fala a respeito da liberdade aos oprimidos. Então, são dois textos diferentes que nós temos aqui e que seria, de fato, impossível de serem lidos em conjunto por alguém contendo um livro em forma de rolo ali no primeiro século. Ainda também um terceiro problema é que Lucas, no capítulo 4, verso 23, então, alguns versos adiante, ele afirma que Jesus já havia realizado milagres em Cafarnaum antes de se encontrar na sinagoga de Nazaré. Sendo que, segundo Lucas, Jesus nunca esteve em Cafarnaum antes desse episódio aqui de Nazaré. Ele só vai a Cafarnaum a partir do verso 31, depois que ele foi expulso de Nazaré. Também um quarto problema é que esse relato não possui múltipla testação. Ele somente é encontrado aqui no evangelho de Lucas, o que acaba reduzindo bastante o seu nível de confiabilidade histórica. E também um quinto problema é que as pesquisas modernas, elas indicam que Nazaré seria um vilarejo rural contendo aproximadamente cerca de 200 habitantes e que, muito provavelmente, não continha também ali nenhuma sinagoga. E, além disso, Nazaré ficava em um vale e não em uma colina, conforme nós encontramos ali em Lucas, no capítulo 4, verso 29. Então, diante de todos estes problemas de natureza histórica, é bastante seguro nós concluirmos que este evento nunca aconteceu com Jesus, mas que, na verdade, esta é uma história fictícia, que muito provavelmente foi inventada pelo próprio evangelista Lucas. Então, nós não podemos utilizar esse relato aqui de Lucas como uma evidência de que Jesus seria alguém alfabetizado. Já o próximo texto que poderia indicar que Jesus sabia escrever é João, no capítulo 8, verso 6 a 8. Então, vamos ver o que nós encontramos ali nesse texto e, logo na sequência, eu irei tecer mais alguns comentários aqui com todos vocês. Vamos ver o que nós temos ali. Eles assim diziam para pulo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia no chão com o dedo. Como persistia sem interrogado, ergueu-se e lhes disse, Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia no chão. O grande problema com esse texto de João é que ele se encontra ausente de diversos manuscritos antigos, o que indica que, na verdade, essa história foi desenvolvida tardiamente, provavelmente apenas no segundo século. E também, ainda um outro ponto, é que Jesus aqui provavelmente faz uma referência a Jeremias no capítulo 17, verso 13, e não implica necessariamente que Jesus estaria escrevendo letras. Ele poderia estar simplesmente fazendo algum tipo de gesto simbólico. E ainda também, um outro ponto curioso, é que nesse relato Jesus se encontra no pátio do templo. E esse lugar, na época ali do primeiro século, quando Jesus estava em sua vida, ele era, naquela época, todo pavimentado, o que seria impossível de alguém escrever com o dedo no chão, fazendo algum tipo de marca visível. Então, muito provavelmente, quem escreveu essa história, além de ser um autor tardio, ele também não conhecia exatamente como eram as instalações do templo de Jerusalém. E, por conta de todos esses problemas, tudo isso indica que esta história também é uma ficção e não pode ser utilizada como uma evidência de que Jesus seria alfabetizado. E existem ainda também outros textos dos evangelhos que indicam que Jesus era um homem simples e que não tinha estudos, como nós podemos encontrar, por exemplo, em Marcos, no capítulo 6, verso 2 a 3, e também em João, no capítulo 7, verso 15. Vamos ver o que nós temos ali também. Vindo o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e numerosos ouvintes ficaram admirados, dizendo de onde lhe vem tudo isto? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estavam chocados por sua causa. Admiraram-se, então, os judeus, dizendo como entende ele de letras sem ter estudado? Então, é por todas estas razões que a maioria dos historiadores concluem que Jesus muito provavelmente era analfabeto, como escreve, por exemplo, o autor John Dominic Rossum em seu livro, Jesus, uma biografia revolucionária. Vamos ver o que nós temos ali nesta pequena citação deste interessante livro. Vamos ver ali. Já que entre 95% e 97% do Estado judaico eram analfabetos na época de Jesus, deve-se supor que Jesus também era analfabeto, que ele conhecia, como a ampla maioria de seus contemporâneos de uma cultura oral, as narrativas fundacionais, histórias básicas e expectativas gerais de sua tradição, mas não os textos exatos, citações precisas ou argumentações intrincadas de suas elites de escrevas. Cenas, em outras palavras, como em Lucas, no capítulo 2, verso 41 a 52, em que a sabedoria jovem de Jesus espanta seus cultos mestres no Templo de Jerusalém, ou Lucas, no capítulo 4, verso 1 a 30, em que sua capacidade adulta de encontrar e interpretar uma certa passagem de Isaías espanta seus companheiros aldeões na sinagoga de Nazaré, devem ser vistas claramente pelo que são. Propaganda de Lucas reformulando o desafio e o carisma orais de Jesus em termos de instrução e exegese de escriba. Com isto, eu agradeço muito a todos que acompanharam a mais este vídeo da série Jesus Histórico, e para aqueles que possuem dúvidas ou queiram escrever comentários ou ainda sugestões de temas, como sabem, vocês podem escrever logo aqui abaixo do vídeo no YouTube. Para aqueles que gostaram de mais este vídeo, mais este conteúdo, convido a deixarem o like para ajudar o canal a crescer e levar o conteúdo a muitas e muitas outras pessoas, e também para aqueles que apreciam os meus trabalhos aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal através da plataforma do Apoia-se. Com isto, eu vou ficando por aqui, nos vemos muito em breve no próximo vídeo aqui do canal. E aí Amém. Amém.